O senhor já pensou num novo partido? Já há três pessoas que me convidaram. E? Eu disse que casas de mulher de má vida já há muitas. O senhor tem o poder de sempre comer? Não, foi que eu disse, honestamente, foi que eu disse. Mais uma para quê? Portanto, não seria essa a via, um partido de referência? Não, não, essa a via, porque os vícios estão, digamos, na forma como nós encaramos a vida partidária. Se eu encaro a vida partidária como advogado, ou como empresário, ou como outra coisa qualquer, como uma maneira de ir buscar um pouco mais de dinheiro ao Estado, isto não tem solução. E a vida partidária é encarada assim, como o senhor sabe. A administração pública, uma das razões por que a administração pública está destroçada, é porque quando vem um partido novo, as cabeças da hierarquia, na sua maioria, vão embora. E vêm outros. Ninguém respeita, ou praticamente ninguém respeita, os chefes hierárquicos. Porque são de extração partidária, não é? Quer dizer, este homem é um homem conhecido pela sua competência no ambiente, ou na saúde, ou... Não, não. Aquilo é... Tinha expectativas no início desta legislatura? Não, desta legislatura não tinha nenhuma. Aliás, escrevi, não tinha nenhuma. Eu tinha expectativas a seguir ao 25 de Abril. Acho que o 25 de Abril, com tudo aquilo que teve de perturbante, não foi o que era de esperar. Era de esperar muito mais sarilhos depois do 25 de Abril. As coisas reequilibraram-se em três anos. E havia gente, havia gente, havia ideias, havia um país e havia uma esperança. Hoje não há gente, não há ideias, não há país e não há esperança. Há soluções no sentido de arranjar 500 mil empregos ou 300 mil empregos? Não há. O Estado não faz empregos. O Estado pode subsidiar. É isso que são as políticas sociais. O Estado pode criar condições para os grandes empregadores deste país. Fazer as autoestradas, que é um disparate. Nós, qualquer dia, somos o país da Europa com mais densidade de autoestradas. E acha que isso se resolve? Põe lá, 1500 pessoas, coitados, a trabalhar, ainda bem. Agora, o que nós nos vamos endividar com as autoestradas, com juros depois, é que se vai pagar. E que se vai pagar. Este governo não está a perceber que vai ser julgado no pelourinho dentro de meia-dezinha de anos. Quando o estrangulamento externo chegar, este governo vai ser réu. Vai ser réu relativamente a este crime que está a ser cometido. Qual é que é a evolução que o senhor vê em termos da... Eu não vejo nenhuma evolução. Eu acho que ninguém se vai mexer. Agora está toda a gente a ver quem é que vai para Bruxelas. E depois, creio que é para São Bento. E depois, creio que é para as Cámaras. Portanto, o país político está embranhado nessa grande coisa que é fazer deputados, presidentes de Cámaras, vereadores e deputados europeus. É isso que mobilizam os partidos. Esse é um vício analítico da nossa sociedade. O problema não é discutir a saúde, a educação ou as pensões. Em matéria de dinheiro tem que se discutir tudo junto. Porque se não tiver uma visão global, educação, mais saúde, mais pensões, mais subsídios, porque se faltar dinheiro, onde é que o senhor corta? Escolha entre a educação, a saúde, as pensões, subsídios e emprego. Corta onde? Não sabe. E não sei. Portanto, o senhor tem que ter uma política financeira global. Tem que dizer, com esta economia nós podemos colocar na área social X. E agora, dentro da área social X, vamos fazer uma opção política para a educação, para as pensões. Com esta economia, este X possível não chega para manter tudo aquilo que temos. O contrato... Perceba a realidade, não construa castelos no ar. Começa por ser uma mentira à eleição. Aqueles programas eleitorais, se for ver este programa do PS que ganhou, não aumentavam impostos. Nunca os impostos atingiram os níveis atuais. Faziam um referendo para o Tratado Europeu, arrependeram-se. A legislação laboral seria uma coisa qualquer... Bom, andamos mexendo na legislação laboral no sentido contrário. Que mais? 150 mil empregos, que é uma coisa que só com pouca seriedade é que se promete empregos. O Estado não cria empregos. O Estado pode dizer, eu vou fazer isto, isto e isto, no sentido de criar empregos. Agora, se são 150 mil, é trafugia-se eleitoral. Porque se disser coisas sérias, as pessoas não prestam atenção. E o senhor diz, tomar consciência dos problemas da coletividade. Muito bem. Estão tomados. Não estão, não estão. A coletividade não tem a noção dos problemas. Mesmo depois de ouvir o Presidente da República dizer que não tem soluções. Sim, sim, a coletividade não tem a noção dos problemas. Quando se diz que o diagnóstico está feito... E de o ouvir a si dizer isso? Não, mas eu não conto nada. E de o ouvir a si dizer que a nossa economia está ao nível do século... Quantas pessoas nos estão a ver a esta hora? Espero que muitas. Bom, está bem. 50 mil. Não, mais um... 100 mil. Ficam 9 milhões e 900 ainda sem ouvir nada. 8 milhões sem ouvir nada. Isso é uma mentira. O diagnóstico da situação portuguesa não está feito. Os partidos da área social-democrata, SPSD e PS, não têm condições para a social-democracia hoje. A social-democracia exige dinheiro, exige economia, exige rigor, exige pleno emprego. Com esta economia tudo é possível. Se nós continuarmos ao nível a que estávamos no princípio do século XX, perto de zero, isto não são pensões. Pensões, saúde, educação, com esta economia não é possível. Não conseguimos financiar. Com 0,5% de crescimento médio anual não se consegue. Tenciona votar? Olha, se a eleição fosse neste momento não votaria. Daqui a seis meses, ou oito, ou lá o que é, não sei lá o que se vê. Por uma razão de inutilidade. Por uma razão de pura inutilidade. Se nós tivéssemos escolas que educassem, tribunais que julgassem, políticos que não fossem corruptos, burocracia que fosse aceitável, isto era diferente. Enquanto não resolvemos estes problemas isto não é diferente. Andamos a enganar uns aos outros. O presidente da Rádio Política, o PSD e o PS, são basicamente bancos alimentares. Quer dizer, a clique, mais alguns aderentes de circunstâncias, os oportunistas, os arrevistas, vão ter que o partido para tirar dinheiro do Estado. Estes partidos têm de viver na manjedoura estadual. E portanto não se faz nada, seja nem de longo prazo, nem que ponha ordem neste país. Em 1990 nós tivemos uma injeção de capital vindo na altura da CIA, é tremenda. Fundos estruturais para tudo, por todo lado. Então e nesta década que têm entrado 48 milhões de euros por dia de endividamento? É muito mais que a Casa da Música no Porto, a Ponte do Mondego em Coimbra, o Centro Cultural de Belém, não sei o que é, não sei o que é. As derrapagens. As derrapagens. Tudo custa duas, três vezes mais. Já viu alguém ser investigado, já viu a Polícia Judiciária e o Ministério Público tentarem averiguar o que é que se passou com isso. Porque houve gente que ficou com dinheiro. Nós estamos a endividar 48 milhões de euros por dia. O senhor vê este país viver bem? Vê as populações satisfeitas? Vê a economia a crescer? Não vê? Portanto, isto esfuma-se tudo aí por sítios que a gente nem sabe quais são.